Olá pessoal do YouTube, muito bom dia! Eu sou o Lourenço Silva, mais uma vez mostrando pra vocês aqui um lugarzinho muito aconchegante o sítiozinho de um amigo que me autorizou a gravar e mostrar pra vocês gente, muito, muito gostoso aqui vou mostrar pra vocês começar aqui pela piscina dele tem muitas frutifras, pessoal mostrar tudo pra vocês, ok? desde já pedindo pra vocês mais uma vez deixe seu like, comenta aí, pessoal, ok? você que não é inscrito, está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda compartilhe aí com os amigos, ok, pessoal? olha os sete anões olha Nina você já viu aqui os sete anões da Branca de Neve? olha que lindo, olha pessoal, tem uma plantação de caqui, tem uns dez pés de caqui aqui quando está na época de produção, de frutificação é muito caqui olha aí, tudo isso aí é caqui, pessoal olha aí olha aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muita gente sabe disso. Acho que é em Natal, pessoal. Acho que é sim. Se não me recordem bem, se é Natal, é Fortaleza. É um cajueiro enorme. E esse daqui, eu considerei, falei com meu amigo, que ele é o segundo maior. Vou mostrar aí para vocês. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho desse cajueiro, pessoal. Tudo isso é um cajueiro. Está aqui debaixo do cajueiro. Mostrando de baixo para cima. Olha que lindo, pessoal. Muito, muito bonito. Olha o tronco dele. Balanço aqui para as crianças bricarem. Aqui, as galhas dele, passou do muro. Está passando do muro. Se deixar, ele vai invadir a rua. Do outro lado é rua, pessoal. Entendeu? Olha só. Passou por cima do muro. Se deixar, um dia, daqui a mais uns anos, ele vai alcançar o quarteirão todo. Gostei muito desse cajueiro, pessoal. Realmente, muito bonito. É enorme. Masca aqui. E. 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 é isso aí pessoal por hoje é só mais uma vez quem gostou do vídeo deixa aquele like, compartilha com os amigos comenta, ok? muito obrigado a todos vocês vou encerrar aqui nesse pé de jabuticaba dele aqui que está lindo também acabou de dar uma safra pessoal e começou de novo olha como está de brutinho eu pensei que era sabará, sabará dá uma vez só por ano, mas isso aqui acabou de dar uma safra e começou de novo aqui, então não é sabará eu não eu não sei se a híbrida chega nesse porte, nesse tamanho olha como está, de florzinho no tronco e está enorme ok meus amigos, muito obrigado paz e luz no coração de todos até o próximo vídeo fiquem todos com Deus